O Acrescente É o seu corpo brilhar E viajar entre as estrelas Cadentes, caindo do cometa Saindo do planeta Tomo com paz, de passo a passo Eu sei que vou chegar Eu me quero viver Na harmonia É ter muita melodia E poesia pra cantar O sol nasce no dia toda luz E a noite se conduz com o ar Lua crescente, que fogo que dá De te levar pra algum lugar Do céu, pra terra e no mar Pra seu corpo brilhar E viajar atrás de estrelas Cadentes, caindo do cometa Sai do mundo do planeta Mudando o compasso De passo a passo, eu sei que vou te ver Eu quero viver em harmonia É ter muita melodia e poesia pra cantar O sol nasce no dia toda luz E a noite se conduz com o ar O sol nasce no dia toda luz E a noite se conduz com o ar O sol nasce no dia toda luz E a noite se conduz com o ar O sol nasce no dia toda luz E a noite se conduz com o ar O sol nasce no dia toda luz E a noite se conduz com o ar O sol nasce no dia toda luz E a noite se conduz com o ar